Então, como dito antes, o 8PSK que a gente estava analisando, ele até atinge a requisito de largura de banda, mas não a probabilidade de erro de bit mínimo. Se a gente quisesse 10 a menos 9, como a gente quer, melhor dizendo, dado que nós queremos isso, para o 8PSK, o ED sub-N0 sem usar código teria que ser maior do que 16 dB. A gente não conta com toda essa potência. Então, como dito, a gente vai usar um código de canal e aí a gente vai ter que lidar com o aumento de largura de banda para poder atingir essa taxa de erro de bit alto.